Oi meu bem, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim ensinar a fazer esse body, body sex, tumblr, body... Que mais que eu posso classificar esse body, minha gente? Body mocego, esse aqui pra mim é um mocego, gente, é coisa de mocego Body com tela, body com choker Então, se você não me acompanha no Instagram, sábado agora, eu fui sábado que passou, na verdade Eu fui pra televisão e fui com um vestido, gente, que eu vou deixar a foto aqui do lado pra vocês verem E lá na televisão eu ia fazer uma customização ao vivo Porque toda vez que eu vou pra televisão, sempre faço uma customização ao vivo Dessa vez, eles fizeram entrevista comigo, então a gente começou com uma entrevista super legal E a entrevista foi tão gostosa, tão gostosa, que não deu tempo de fazer a customização Então a customização que eu ia fazer lá, eu trouxe aqui pro canal E hoje eu vim ensinar a fazer um body, que é muito parecido com esse vestido Tipo, é igual, só que não é vestido, é body Que é com essas mangas assim, ele é aberto aqui, só que eu dei uns modificados Eu espero muito que vocês gostem Se esse tipo de vídeo é um vídeo que você gosta, já clica em gostei pra me ajudar na divulgação Se inscreve aqui no canal se você é novo E vamos lá pro meu Instagram, porque a gente fica juntinho E a quinta-feira agora, eu tô em outra TV Então vamos embora pro Instagram que eu vou filmar tudo o meu dia, tudo pra vocês, tá? Então vamos lá aprender? Então, eu começo marcando um triângulo na frente Você vai marcar um triângulo na abertura que você quer Eu fiz de 10cm a abertura em cima e com um comprimento de 16 ou foi 18 E aí você marca do jeito que você quiser Eu dobrei no meio, então eu marquei 5cm e marquei 18 E encontrei esses dois pontos e depois eu cortei um triângulo simples Eu cortei e deixei a gola de fora, porque a gola vai virar o nosso choker E eu deixei um pedaço de tecido pra fazer acabamento Com a cola de tecido, eu vou fazer todo o acabamento com cola Então eu vou passar a cola no triângulo todo e vou dobrar Porque isso vai fazer o acabamento É muito importante você dar o acabamento nas suas peças Principalmente se ela for customizada, tem que ter acabamento Então eu tô passando a cola em todo o triângulo E vou dobrar pra 1cm bem pequenininho, só pra dar o acabamento Agora eu vou usar a tela Quase não dá pra ver a tela aí, mas eu vou usar a tela porque a tela vai dar uma segurada nessa abertura Então eu tô cortando a tela num triângulo, formado de triângulo Tô passando a cola e vou colocar a tela por cima Porque, gente, fica muito bonitinho Só dá pra ver mais pessoalmente Em vídeo não dá muito pra ver que tá usando a tela Com o tecido que sobrou da blusa que a gente cortou, dessa daí Eu vou começar a remendar, como se fosse um sanduíche da tela Pra ela poder fixar Então eu coloquei a tela e vou colocar um tecido por cima Com o próprio tecido que a gente cortou, viu, gente? Não precisa pegar outro tecido, não E aí eu tô fazendo um sanduíche de tela E agora pra fazer o bode, eu vou pegar o formato de um biquíni como molde E vou cortá-la Depois que eu cortar, eu vou usar esse pedaço como molde pro outro lado Pra ficar bem igualzinho E vou cortar Porque aí fica o formato certinho de um bode E o bode fica bem esticadinho no corpo Agora eu vou fazer o acabamento, como eu fiz lá no triângulo Passa a cola e dobra Então eu vou fazer o acabamento em tudo E agora eu vou pegar um sutiã velho, esse fecho de sutiã velho Infelizmente o sutiã que eu podia cortar era um rosa Mas tenta pegar um sutiã da mesma cor do bode E aí eu tô costurando o fecho do sutiã no bode Pra poder usar, né? Pra poder vestir E agora chegou a parte da manga Que eu vou fazer uma abertura na parte de cima da manga Até a altura que você quiser Eu fiz até a altura do cotovelo Mas aí você faz até a altura que você quiser É só um corte reto, só uma abertura E tô fazendo o acabamento com cola Como eu fiz em toda a roupa E na outra manga fazer a mesma coisa E fica assim, gente Fica lindo Então a tela fica bem clarinha Não dá muito pra ver Mas olha, dá um diferencial O choker fica lindo A abertura da manga fica lindo também E o bode fica um bode mesmo, ó Fica um bode mesmo E eu espero que vocês tenham gostado Então é isso, gente Espero muito que vocês tenham gostado do bode Muito fácil de fazer É uma super opção pro São João O São João, minha gente Isso aqui fica top Fica lindo E eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer Se vocês fizerem Me marquem no Instagram Porque eu tô sempre olhando Tô sempre colocando vocês lá no meu Instagram, tá? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Clique em gostei A primeira janela de divulgação E se inscreve aqui no canal Se você é novo Tem muitos vídeos de customização aqui pra vocês Espero que vocês gostem E ah, eu só vou dar um spoiler pra vocês Eu fiz uma sessão de foto Já tô postando lá no meu Instagram Então vamos lá ver a sessão de fotos Que tudo vai mudar por aqui É, o meu canal vai ter outra cara Vai ter um vinheta Sei nem se eu podia dizer isso Mas vai ter uma vinheta Então tá tudo ficando bom Tudo ficando profissional E eu espero vocês juntinho comigo, tá? Um beijo E até quarta-feira Tchau